Exatamente, era para ser um momento de descontração, um momento de lazer. O Marlon José Dias, de 45 anos, ele morreu após estar ali em um momento de lazer com amigos lá em Paraupebas, mais especificamente na Vila Palmares II, zona rural de Paraupebas, sudeste do Pará. A princípio, um homem teria chegado ali totalmente encapuzado, sem falar com ninguém e alvejado contra o Marlon José Dias. Ele é natural do Maranhão, ali mais de Pinheiro, no município do Maranhão, e fica distante cerca de 890 quilômetros da sede de Paraupebas. A polícia informou que perícias foram solicitadas, testemunhas e familiares estão sendo ouvidos para auxiliar nas investigações, em nota, né? E também a polícia esteve, foi logo para o local, a polícia científica isolou ali para tentar colher todas as informações possíveis e também obter todos os detalhes para tentar reconhecer quem seria o autor dos disparos, né, Helder? É, rapaz, brincadeira não. No caso, então, não existem suspeitos ainda, Alex. Não, o suspeito, ele fica foragido, né, está considerado foragido. A polícia está investigando para saber detalhes de quem seria e também o motivo desse assassinato. Se foi alguma desavença ou se foi, na verdade, um acerto de contos. Vamos continuar aguardando, vamos aguardar a investigação da polícia, qualquer atualização você traz aqui para a gente. Agora a gente também não pode normalizar, você, veja, no final de semana vai sair, tomar cerveja com os amigos e de repente é assassinado? Será se os bandidos tiveram informação privilegiada, sabia do paradeiro ou estava perseguindo a vítima momentos antes? Vamos aguardar as investigações. Agora, mudando de assunto, Alex, é saber se você está se preparando para o nosso desafio das Olimpíadas do 40 graus. Rapaz, olha... Basquete, né? Basquete. É, eu estou sabendo. Aí, para te falar, Helder, tipo, ser repórter hoje em dia não está sendo mais fácil, não. Não, antigamente era só passar informação, né? Hoje em dia a gente tem que saber dançar, tem que aprender vários esportes. Está complicado. É, eu sei que você já é jogador, né? É goleiro, é atacante, mas não deixa de ser uma oportunidade você mostrar um outro talento, né? Ou então aflorar esse outro talento. Já que eu não consegui representar também o meu estado na dança, eu acho que, pelo menos no esporte, eu consigo um pouco, né, Helder? Vamos ver, vamos ver. Vem aí as Olimpíadas do 40 graus, Alex. Satisfação recebê-lo aqui, sempre bem-vindo. Obrigado, Helder.